Tem muita gente perguntando pra mim sobre estrias. A gente até fez um vídeo sobre isso, mas hoje eu vou focar só em estrias. Galera perguntando se tatuagem cobre estrias. O que eu vou falar pra vocês, cara? A estria é quando a pele estica demais, ela não tem colágeno e ela abre a pele. Então, por isso que aquelas estrias lá, ninguém quer gordinho assim que nem eu. Tem algumas na pança aqui do lado, assim. A tatuagem sim, a tatuagem sim, ela cobre estrias. Ela não vai acabar com as estrias, mas se eu fizer um desenho em cima, ele vai cobrir. Só que assim, cara, é o que eu falo toda vez aqui. Toda vez eu falo pra vocês, eu falo, eu falo, eu falo e vocês não me escutam. Querem fazer um trampo desses pra cobrir estrias? Procura um bom profissional, procura um cara pique, procura um pictor bueno da vida aí. Porque é pra fazer um negócio massa, tá? Cara, se eu não fizer uma tatuagem com alguém bom ali, o que acontece? A pele com estrias é uma pele mais fina, mais delicada. Então, se não souber tatuar, na hora que você traça, a estria incha, tá? Ela já abre ali. Então, assim, tem que saber tatuar muito, tem que ser muito bom. Tem que ser um cara muito bom. Pra quê? Pra não estourar o traço, pra não foder com a pigmentação, pra não romper toda a pele. Por ser uma pele mais fina. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, vocês têm que pegar e pensar nisso. Outra pergunta que me fizeram. Nesse cresce, diminui, cresce, diminui. O engorda e emagrece, digamos assim, né? Se a tatuagem acaba desgotando. Ou acaba se estragando. Lógico, se a pele esticou, a tatuagem estica junto. Se a pele regenerou, você usou bastante ali, você se cuidou bem e tal, ela vai retornar ao que é. Mas assim, se a pele crescer demais, que nem se tem uma tatuagem na barriga, cara. Se você ficou barrigudo igual eu, lógico que o bagulho vai crescer, vai dar uma deformada, né? Não sei, é aí que tá. Você tem que se cuidar nisso. O bagulho que eu vou falar aqui agora, ó. Vocês podem procurar aí no Internet da Vida, nos Google do Java 4. Tem uns caras que fazem camuflagem de estrias. O que que é isso? Cara, pense o seguinte. Se a camuflagem de estrias, os caras pegam uma agulha de pintura, vão ali, ó, pinta ali, só estria do tom da pele. Tem uma tatuagem, quem tem tatuagem sabe aqui, ó. É amarelo, tem uns brancos e tal. Cara, com o tempo, essas tintas muito claras, elas se perdem. Ou escurecem, ou clareiam, ou somem. Então você vai pegar, e outra, se você for na praia, com uma tatuagem que tem branco aqui, a hora que você meteu o sol em cima, você queimou o bagulho é amarelo. Fica um tom caramelo, um tom escuro. A mulher normalmente faz no bumbum, vai lá e pinta todas as estrias. Cara, você foi na praia, tomou um bronze aí, se queimou inteira, vai queimar o pigmento e vai queimar a pele. Cara, a hora que queimar o pigmento, aquele pigmento que era o tom de pele normalmente, não vai voltar ao tom de pele, ele vai ficar mais escuro. Então, assim, cara, você vai ficar com as mesmas estrias, você vai ter pintado. Você quer esconder as estrias, quer camuflar as estrias de uma maneira legal com a tatuagem, faz um desenho em cima. Faz uma tatuagem massa, bem ornamentada, que se encaixe no seu corpo, que fique bonita, que, ó, eu garanto que vai ficar top. Procura um cara bom pra fazer, tá? Uma tatuadora, uma tatuadora, a gente que tem a tonga da Nara lá, eu não sei se tatuagem é, mas tá lá a tonga da Nara lá. Acho que não vai pegar aqui, né, Tiago? Não vai? Tá lá a tonga lá. Cara, ela só faz tatuagem feminina, tatuagem delicada, assim, atende homens também, mas o foco dela é mais tatuagem delicada, tatuagem feminina. Então, pô, às vezes a mulher tem uma certa vergonha, alguma coisa ali, procura uma tatuadora boa, de qualidade aí e tal, que vai te fazer um trabalho de tesão, entendeu? Um tatuador bom, né? Cara, é isso aí. Eu acho que tatuagem, sim, cobre estrias, só que tem que ser um bom profissional. Qualquer tipo de tatuagem, principalmente nessa, que é uma situação um pouco mais delicada e mexe com o ego da pessoa, que tem que ficar um bagulho top, tesão, procure um bom profissional, beleza? Na hora que você se tatuar, vai ficar um bagulho em alto relevo, só as estrias, tá? Mas quando cicatrizar, o bagulho fica filé, fica top, tá bom? Eu acho que isso daí foi o vídeo de hoje, foi meio long, long. Não era pra falar tanto, mas nós falemos. Tamo junto, galera. Acho que é isso aí, beleza? Um grande abraço pra vocês tudo aí, ó. Beijão do Gordo. Hoje é quarta, dia 10. Amanhã eu vou ficar mais velho. Então, comenta aqui. Me deu os parabéns aqui embaixo. Que cambada. Vou ficar feliz de receber os parabéns de vocês. Um grande beijo. Falou, cambada. Coisarada linda do Gordo aqui. Falou, tchau, parada.